Agora a gente vai até o norte do estado conversar com a Carolina Fernandes, faz uma semana que o setor hoteleiro pode voltar a funcionar, a gente quer saber como que está a situação aí no norte do estado, em Joinville, se tem já uma, se dá para ter uma ideia, né Carolina, do que que está acontecendo, de como eles estão se organizando e se movimentando nessa volta, boa noite. Oi Bruna, boa noite para você, boa noite. Joinville não é uma cidade essencialmente turística, não é como Florianópolis, nem como Balneário Camboriú, o setor hoteleiro daqui depende essencialmente das empresas, dos negócios, né, do ramo corporativo e mesmo que essas atividades agora comecem a funcionar, olha, o setor hoteleiro ainda não sabe o que esperar para os próximos meses, olha só. A volta ainda tímida dos clientes veio acompanhada com diversas modificações dentro dos estabelecimentos. Neste hotel, somente um andar do prédio é ocupado pelos hóspedes. Adaptamos primeiramente o café da manhã, né, para servir individualmente e agora com a abertura do buffet a gente também vai ver qual é a melhor forma de servir para que não haja aglomeração, né. Então a gente está tentando se adequar às novas regras, né, e ver o que dá para melhor fazer, né. Alguns hotéis que também funcionam como flat puderam ficar abertos durante todo o período do decreto estadual. Esse aqui, inclusive, chegou a receber profissionais da saúde e também idosos que procuraram um local para fazer o isolamento. Então a gente acabou disponibilizando uma torre específica somente para estar atendendo essas pessoas. Foi um bem rápido sistema de check-in, sistema de preenchimento de cadastro. Essa divisória aqui até mesmo para aumentar o distanciamento entre o colaborador e essas pessoas, tanto o idoso como o pessoal da área de saúde. A ocupação dos hotéis com a volta das operações tem girado em torno de 10% a 15%. Para o setor que atua na maior cidade do estado, a volta das empresas e dos eventos será o fator determinante para a retomada dos negócios. Durante a semana acho que a gente vai ter procura e final de semana sem eventos a gente não tem uma expectativa tão boa assim para os finais de semana. Pois é, essa volta não é fácil mesmo, agora mudando de assunto, o Centro de Triagem de Joinville vai começar a realizar a coleta para testes da Covid-19. O treinamento começou já por aí para fazer esses testes, Carol? Já sim, Bruna, está começando essa semana, 75 alunos no último ano de medicina, então passaram por esse treinamento. Os testes vão começar aqui em Joinville já na próxima semana e só vai ser submetido a esses testes da Covid-19 o paciente que apresentar os sintomas do coronavírus ou ainda que se encaixar dentro dos critérios clínicos aí estabelecidos pelos médicos. As coletas então vão ser encaminhadas, como já vem sendo feito para o laboratório central que fica em Florianópolis. E Bruna, a média de atendimento desse Centro de Triagem aqui em Joinville tem sido de 30 pessoas todos os dias. O Centro de Triagem funciona de segunda a sexta-feira, sempre das 8 horas da manhã às 8 horas da noite. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Carolina Fernandes falando ao vivo aí de Joinville, nos trazendo as atualizações, falando da rede hoteleira e também da questão dos testes, que é muito importante. Obrigada, Carolina Fernandes.